Olá pessoal, tudo bom? É Henrique Silva e eu estou aqui para apresentar para vocês mais um produto da TudoPrint, pessoal. Mas antes eu quero falar um pouquinho da TudoPrint. Mais de 12 anos no mercado, com milhares de vendas para todo o Brasil, isso mesmo. E tem classificação a Mercado Líder Platino, pessoal. É o nível mais elevado que um vendedor pode alcançar dentro do Mercado Livre. Isso significa que você tem garantia quando você compra o produto e também que você vai receber o produto na sua casa, pessoal. Olha que maravilha! E hoje eu quero apresentar para você o papel fotográfico com alto brilho, alta qualidade de impressão da TudoPrint. O papel fotográfico 10x15. Olha que maravilha, pessoal. Todo branco, resistente. Temos nas gramaturas de 180 gramas, 230 gramas e 260 gramas, pessoal. E temos também em várias quantidades, pessoal. Temos vários anúncios lá com várias quantidades. Você pode escolher para comprar com 50, com 100, com 200 folhas desse papel aqui. Olha que maravilha! Olha a qualidade de impressão. Olha para você ver. Está vendo? Essa impressão foi feita em uma impressora comum mesmo. Essas impressoras domésticas, essas que a gente tem em casa, a jato de tinta, com tinta corante. Se você adquirir esse papel, você pode imprimir na impressora da sua casa que você consegue essa qualidade de impressão. Olha essa outra imagem, pessoal. Que maravilha! Você pode imprimir, guardar as recordações de toda a família, de todos os amigos. Tudo que a sua imaginação mandar, você pode fazer utilizando os papéis da TudoPrint. Enviamos para você em até 24 horas, com seguro anti-borgo, anti-extravinho. Você tem a certeza que você vai receber o seu produto ou o seu dinheiro de volta, pessoal. Esperamos vocês aqui no nosso canal de compra, tá bom? Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri